E aí pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nas melhores câmeras e filmadoras custo-benefício pra você adquirir aqui no Brasil. Essas câmeras são ótimas pra você usar no seu canal do YouTube e se você está querendo comprar uma câmera nova, seja pra filmar ao ar livre ou então pra filmar dentro de casa, nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar a câmera perfeita pra você. E lembrando, pra você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada uma dessas câmeras, eu vou deixar o link de cada uma delas aí na descrição, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá para as melhores câmeras custo-benefício pra você adquirir. Eu vou começar o vídeo falando da câmera modelo Nikon Colpix B600, essa que é uma câmera considerada semi-profissional e também tem um preço bem barato mesmo. As configurações técnicas dessa câmera são uma lente de 16 megapixels que consegue filmar e tirar fotos em Full HD e em 30 fps. Pra gravar vídeos pro YouTube, o ideal é no máximo Full HD igual a resolução dessa câmera, isso porque se você filmar em uma resolução acima de Full HD, é bem possível que o pessoal nem assista acima de Full HD, porque todo mundo assiste vídeo no YouTube geralmente só em Full HD mesmo. Uma coisa interessante é que essa câmera é considerada uma câmera com lente teleobjetiva e faz parte da categoria de câmeras Bridge, ou seja, ela pode ser considerada uma câmera semi-profissional e consegue dar um zoom bem longe mesmo, e tudo isso sem desestabilizar e ficar tremendo a imagem. Só pra você ter ideia, o zoom dessa câmera consegue ir até 60 vezes, sem falar também do zoom digital, que também dá pra usar. Se você está querendo comprar uma câmera pra ficar dando muito zoom nas filmagens, como por exemplo o pessoal que grava vlog, o pessoal que grava pegadinha, o pessoal que filma ao ar livre, se você vai usar uma câmera pra isso, eu te recomendo bastante uma câmera Bridge igual essa câmera aqui, porque esse tipo de câmera tem um preço bem barato e consegue dar um zoom muito longe mesmo, sem perder a qualidade da imagem. Enfim, uma outra função muito útil é que a Coolpix B600 já vem equipado com um sensor pra ambientes com pouca iluminação, e isso é muito bom pra filmar ou tirar fotos de noite ou em ambientes de pouca luz. Agora falando sobre a questão do microfone, esse modelo aqui possui um microfone interno que tem cancelamento de ruído, o que ajuda bastante, porque a câmera sempre vai tentar ignorar o barulho externo e focar somente em captar a sua voz. Porém, se você quer utilizar um microfone externo, esse modelo de câmera também tem entrada pra outros microfones externos. E por fim, falando sobre a questão da bateria, de acordo com a fabricante, a bateria dessa câmera consegue filmar por uma hora e meia sem parar até descarregar. Se você não ficar filmando sem parar por uma hora e meia, a bateria vai durar muito mais tempo, né? Continuando a nossa review, agora eu vou falar sobre a câmera modelo Sony ZV-1. De acordo com a própria Sony, essa câmera foi criada tanto pra quem grava vlogs ao ar livre, como também pra quem vai filmar dentro de casa ou dentro de um estúdio. Falando tecnicamente, a qualidade da imagem de uma câmera depende de várias configurações técnicas que você pode conferir no link que eu deixei aí na descrição. Porém, de forma resumida, essa câmera da Sony possui uma lente de 20 megapixels e consegue filmar e tirar fotos em 4K com HDR. E o legal é que ela também consegue filmar em 60 quadros por segundo, o famoso 60fps. Essa qualidade de imagem é simplesmente sensacional. Se a resolução 4K já traz imagens de ótima qualidade, então imagina 4K com HDR. As cores da filmagem ficam bem mais vivas e realistas, já que essa é a função do HDR. Agora, além disso, uma outra função que essa câmera tem, e que você tem que ficar muito atento na hora de comprar uma câmera, é o modo noturno. O que esse modo noturno faz, basicamente, é filmar e tirar fotos de noite com uma boa iluminação, como se fosse de dia, isso graças a uma inteligência artificial. Se você for usar a sua câmera de noite, é muito importante adquirir uma câmera que faça esse bom gerenciamento de luz, mesmo em ambientes de pouca luz. Esse modelo também vem com um microfone interno para captar o áudio das suas filmagens, e o que eu mais gostei do microfone dessa câmera é que ele só capta o áudio que está vindo na parte da frente da câmera. Querendo ou não, isso aí ajuda muito a remover o barulho externo do ambiente. Agora, mudando de assunto, sabe aquele desfoque de fundo que o iPhone consegue fazer e o pessoal gosta muito de usar no Instagram? Pois então, essa câmera aqui tem um botão que você consegue focar e desfocar o fundo da imagem do jeito que você está vendo aí na tela, e a câmera pode fazer isso tanto na hora de tirar fotos, como também durante a filmagem de um vídeo. Enfim, só para concluir agora falando sobre a questão da bateria, de acordo com a própria Sony, a bateria dessa câmera consegue durar 75 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos gravando em 4K a 60fps, porém se você não for gravar um filme de 75 minutos sem parar, a bateria pode durar vários dias sem descarregar, tudo vai depender somente do uso que você faz da câmera. Agora, continuando o vídeo, vamos falar sobre a câmera modelo Canon PowerShot SX420. Essa aqui é uma câmera da Canon que vem equipado com um sensor de 20 megapixels capaz de tirar fotos e filmar em HD, e também ela pode gravar em 60 quadros por segundo. Uma coisa interessante dessa câmera é que, do mesmo jeito que a primeira câmera que eu mostrei aqui no vídeo, a Canon PowerShot SX420 também é considerada uma câmera bridge, ou seja, ela é uma câmera semi-profissional e tem a capacidade de dar bastante zoom nos lugares sem perder a estabilização ou perder a qualidade da imagem. Só para você ter ideia, essa câmera consegue dar zoom em 84 vezes, e o resultado disso é que mesmo você estando a dezenas ou até centenas de metros do lugar, você ainda consegue dar bastante zoom e filmar o lugar sem perder a qualidade. E é aquilo que eu disse antes, se você está querendo comprar uma câmera para filmar ao ar livre, esse tipo de câmera é muito bom para isso. Enfim, agora uma função muito útil que essa câmera tem e que pode passar despercebido é a conexão Wi-Fi e também a conexão NFC. Esse tipo de conexão serve para você sincronizar a câmera junto a um outro dispositivo sem precisar de um cabo. Um bom exemplo disso é um computador que você pode sincronizar a imagem da câmera com ele em tempo real no seu PC e também dá para fazer isso com o celular. Você pode, por exemplo, controlar a câmera pelo celular. Para quem trabalha de forma mais profissional, essa função pode ser de utilidade. Agora, além de tudo isso que eu falei, algumas outras funções úteis que essa câmera tem para você usar no dia a dia são primeiro o modo noturno, que você consegue filmar e tirar fotos de noite e em ambientes de pouca luz, tudo como se fosse de dia, graças a uma inteligência artificial. E também o modo olho de peixe, que te permite fazer filmagens com aquela famosa lente olho de peixe, aquela lente que tem um ângulo de visão bem maior. Enfim, eu recomendo esse modelo de câmera aqui para quem está querendo comprar uma câmera bem mais simples e bem mais barata, porém que ainda consegue entregar uma boa qualidade de imagem. Continuando aqui a nossa análise, agora eu vou falar sobre a câmera modelo Sony Handycam HDR-CX405. Como você pode ver aí, o modelo dessa câmera é aquele modelo em que a tela da câmera é uma tela móvel, você pode mover a tela para te ajudar a visualizar a filmagem. Geralmente, esse tipo de câmera tem um preço bem mais elevado se comparado com as câmeras que não tem tela móvel, porém aqui no caso dessa câmera é diferente, o foco dela é entregar uma câmera de boa qualidade de imagem, mesmo sendo uma câmera de valor bem acessível. Esse modelo possui um sensor de 20 megapixels que consegue filmar e tirar fotos em Full HD e em 60 quadros por segundo. Outra coisa legal é que o microfone interno tem cancelamento de ruído, ou seja, a câmera vai focar somente em captar a sua voz e vai tentar ignorar ao máximo todo o barulho indesejável do ambiente. Agora, lembra do modo noturno que eu já falei em outras câmeras do vídeo? Pois então, esse modelo aqui tem uma inteligência artificial que consegue gerenciar muito bem a iluminação que chega no sensor da câmera e o resultado disso é que a câmera pode filmar e tirar fotos de noite e em ambiente de pouca luz, tudo como se fosse de dia. Ah, e sem falar também que ela também consegue reproduzir aquele efeito de desfoque de fundo, esse efeito que está aparecendo aí na tela e que hoje em dia o pessoal gosta muito de fazer. Geralmente, o pessoal usa muito esse efeito de desfoque para postar foto no Instagram. Enfim, além de tudo isso, ela também consegue fazer uma coisa muito importante que é a estabilização de imagem. Essa estabilização nada mais é do que a própria câmera impedindo a gravação de ficar tremendo, mesmo se você ficar balançando bastante a sua mão na hora da filmagem. E geralmente, quando a gente vai comprar uma câmera barata, é bem difícil de ela ter uma boa estabilização de imagem. Porém, aqui nessa câmera, a própria Sony já fala que a estabilização de imagem dessa câmera não perde em nada para aquelas câmeras profissionais e top de linha. Por último, mais números importantes, agora nós vamos falar sobre a câmera modelo Canon EOS Rebel T7. Essa câmera faz parte daquela categoria de câmeras profissionais chamada DSLR. Uma câmera DSLR nada mais é do que um tipo de câmera profissional que o pessoal mais usa hoje em dia. Esse tipo de câmera tem uma lente bem maior e, consequentemente, consegue captar muito mais luz na frente da câmera e o resultado disso é uma qualidade de imagem bem superior comparada a uma câmera que não é DSLR. Além, é claro de que esse modelo de câmeras DSLR quase sempre tem a lente removível. Se você for usar a câmera para um trabalho de fotógrafo profissional, por exemplo, aí você pode trocar a lente da câmera de acordo com o seu uso. Mas, se você for usar a câmera só para tirar fotos e também para gravar vídeos para o YouTube, não precisa se preocupar com isso porque a própria lente que já vem na câmera já é de ótima qualidade. E falando na lente, esse modelo possui uma lente de 24 megapixels que pode filmar e tirar fotos em Full HD. Outra coisa legal é que esse modelo aqui é uma câmera à prova d'água. O benefício de uma câmera à prova d'água é que você pode muito bem tirar fotos na chuva, na piscina, na cachoeira, enfim. Você pode molhar a câmera que não tem nenhum problema. Agora, lembra que eu falei em outra câmera aqui no vídeo sobre a conexão NFC e também a conexão Wi-Fi que essas câmeras top de linha geralmente têm? Pois então, esse modelo aqui também vem com NFC e com Wi-Fi. Essas conexões servem para você conectar outros dispositivos em tempo real, tipo seu PC ou seu celular. E agora, para finalizar, falando sobre a questão da bateria, esse modelo vem equipado com uma bateria que dura 1 hora e meia, caso você filme sem parar, por 1 hora e meia. Se você está pensando em comprar uma câmera profissional com um preço mais acessivo e com uma qualidade top de linha, eu te recomendo essa câmera aqui. E é isso aí, pessoal. Se você gostou de qualquer uma dessas câmeras, é só acessar os links que eu deixei aí na descrição. Lá você vai conseguir ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada uma dessas câmeras. Caso você tenha qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. Não saia desse vídeo com dúvidas. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.